Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz, só que para continuar essa série de Paper Please e bora lá mano, vamos para o dia 15 velho, revolucionária cirurgia da... 3 pontinhos, bora lá velho, revolucionária cirurgia da coluna aperfeiçoada, e eu com isso mano, possível apenas graças a expertise aristoquiana, mano, esses aristoquianos são muito espertos velho, sede do governo em Paradisna evacuado velho, tem um símbolo aqui do... da ESIC né, estão vendo aqui, parece ser uma pichação da ESIC, no jornal, você tá louco mano, vamos lá, andando até o ponto, e vamos lá para mais um dia de trabalho velho, 7 de dezembro de 1982, Beleza, temos mais uma lista aqui de procurados, preciso prestar muito atenção agora, tá, Stephanie, qual foi que eu deixei passar? Foi o Micaio, se não me engano, bom, Stephanie, Micaio, temos que deixar passar, eu acho que um deles eu já deixei passar, acho que foi Stephanie, não tenho certeza, vamos deixar aqui os procurados? E bora lá mano, para o primeiro atendimento do dia, fala aí, tia zona, documentos por favor, propósito da viagem, atravessando, tempo de estadia, ficaria até amanhã, vamos ver se parece, às vezes cortou o cabelo né mano, vai saber, pera aí, não há relação, então beleza, velho, eu quero meu dinheiro de volta mano, os caras não devolveram meu dinheiro ainda, É, o que você falou mesmo, mulher, é atravessando, fica até amanhã, tráfego, dois dias, o número aqui bate, cadê as listras, os riscos no seu passaporte, Número aqui bate, 22 do 12 de 82, 10 do 6 de 83, 13 do 12 de 82, cabelo curto, 57 quilos, 1 metro 73, beleza, carimbo aqui é válido, República, Lestrenade, pera aí, República, Lestrenade, pera aí, caraca, que nome confuso, Lestrenade, é, isso mesmo, beleza mano, eu acho que não tem o porquê de negar a sua entrada, mulherzinha, vai lá, vai lá, se comporte, não cause problemas, vamos para o próximo mano, beleza, passou de boa, vamos lá, fala aí, tia zona, eu acho, morte aristótica, o que é isso, uma bomba, Ai meu Deus, o que eu faço, guarda, tem uma bomba aqui, guarda, tem bomba aqui, o que está acontecendo, aha, que lixo de amador é esse, devemos evacuar, por causa disso, claro que não, é só desativar, abre a tampa, Ai caraca, tem uma bomba aqui, mano, terrorista de merda, nem para colocar tela, o que devo fazer, essa é a pior bomba que já vi montada por idiota, basta cortar fios em ordem, tá, qual que é a ordem, a ordem aqui, ai, caraca, explodiu a porra toda, Ué, mano, o cara falou para mim cortar os fios em ordem, eu cortei, caraca, explodiu a porra toda, mano, nossa, velho, que treta, bom, vamos de novo, nossa, que tiazinha maldita, velho, Talvez acontece isso comigo, deixou uma bomba, velho, que mancada, velho, hi, hi, que da hora, velho, curti, velho, vamos lá, vamos para o próximo, primeiro do dia de novo, né, velho, Ó, não segue a mesma ordem, né, aleatório, no começo, por favor, pós da viagem, só visitar, tempo de estadia, dois meses, Tá, visita, dois meses, caraca, mano, que bomba dos infernos, o guarda todo, todo, né, essa bomba é feita por amador, explodiu a porra toda, velho, Tá, a foto dele bate, 1 do 1 de 83, 5 do 1 de 84, sexo masculino, vamos ver, impor, Rui Han, peraí, impor, Rui Han, beleza, nome dele bate, Isso daqui carimbo também é bate, bom, eu acho que está tudo de boa, você não é procurado, tem mais lista aqui de procurado, não, Bom, tiozão, eu acho que está tudo de boa, mano, você pode passar tranquilamente, peraí, 17 do 12, 82, 80 quilos, 1,78, você está bem mais alto, Eu acho que é por causa do seu capuzo ou do seu cabelo, não é não, os dados conferem, então, os dados conferem, velho, Bom, já provei, né, vai lá, tiozão, não cause problemas, vamos para o próximo, mano, Ah, já deu merda, cidade inválida, eu conferi a cidade, mano, nossa, que zoado, ah não, de novo a bomba, velho, Ô guarda, pega esse cara lá, mano, caraca, o que está acontecendo? Ahá, de novo, vai falar, que lixo de amador é esse? Devemos evacuar? Por causa disso? Claro que não, é só desativar, abre a tampa, mas, pô, qual que é a ordem certa? Terrorista de merda, nem para colocar tela, o que devo fazer? Essa é a pior bomba que já vi montada por um idiota, basta cortar fios em ordem, qual que é a ordem, mano? Ah, tá, ó, um é aqui, dois é aqui, ah, tá, três é aqui, quatro é aqui, ok, resolvido, de volta ao trabalho, Nós devemos fechar o posto, nem a pau, preciso ganhar dinheiro hoje, me dê a bomba, É, eu vendo materiais e te dou uma parte, que trambiqueiro que é esse guarda, mano, Que bosta, duvido que vale alguma coisa, chame o próximo imigrante, Beleza, mano, desativamos a bomba, agora que eu entendi, né, que tinha aqueles números em cima, Fiquei tão desesperado, que eu acabei não vendo, velho, tá, é de Aristótica, o nome dele aqui bate, Masculino, data de nascimento dele também bate, 86 quilos, opa, você tá pesadinho, hein, mano? Tá levando droga aí, velho? Ou é arma mesmo? Você foi estacionado para uma revista aleatória, Fiquei de frente para o scanner, certeza esse cara tá levando alguma coisa aí, mano? Vamos descobrir o quê? Se é drogas ou se é arma? Aqui nada, opa, tem uma faquinha aqui, mano, o que é isso daqui? Tá, precisou selecionar aqui, vamos lá, tá legal o dia hoje, hein, velho, bombas, facas, É, cadê, mano? Aqui, Você cometeu um erro ao vir aqui, não sei o que dizer, você tá preso, maluco, O que você tá fazendo? Mano, você tá com uma faca nas costas, velho, o que você quer que eu faça, mano? Na boa, próximo Vamos, próximo, mano, vai, tia zona, documentos, por favor Propósito da viagem, venho trabalhar, tempo de estadia, vou ficar seis meses, engenharia, ó, Tom, cartãozinho pra você Vamos conferir aqui, o nome dela bate, sexo feminino, data de nascimento, não dá pra ver, né? Não 22 do 12 de 82, 19 do 12 de 84, ó, Impor Enco Vamos lá, Impor Enco, ó, existe o nome dessa cidade, velho, não entrou lá, não Carimbo aqui é o mesmo Vamos ver aqui, 44 quilos, 1,59 1,59, você tá bem mais alta, mulher Será que é seu cabelo aí? Os dados conferem, então os dados conferem 1 do 7 de 83, né? Seis meses, beleza Eu acho que está tudo ok, sexo feminino Bom, está tudo ok, o número aqui bate também, né? Vai lá, tia zona Espero não ter feito coisa errada Não cause problemas Vamos para o próximo Beleza, passou de boa, mano Nossa, nem conferi se era procurado ou não, tá? Esse cara com certeza não era procurado Propósito da viagem, tráfego, tempo de estadia, 14 dias 14 dias, tráfego, aqui bate Nome dele também bate, sexo masculino 17 do 12, 82 É, 19 do 7, 83 26 do 11, está fora da validade, tiozão Esse documento está vencido Só pude chegar agora Problema é seu, não é meu, velho Cadê o seu passaporte aqui? Problema é seu, tiozão Tá boa Tá boa, mano Vaza Vamos para o próximo, mano Vá, velho Fala aí, tiozão Fala, tiozão da ESIC Devolva os documentos codificados, tá? Deixei um entrar e outro não Vamos ler aqui Ler rapidamente Devolva mensageiro Somente um agente aceito Tá, desculpa Não podemos vencer sem sua ajuda Quando Aristóteles nasceu A ordem cumpria o mesmo papel de hoje Quando a tirania tiver fim Desapareceremos de novo Tá bom, desculpa, velho Próxima vez eu aceito mais dois Mas resolve o problema do dinheiro lá, velho Na boa Vamos para o próximo, mano Fala aí, tiazona Propósito da viagem Tem emprego aqui Tempo de estadia Seis meses Administração Um dos sete Quatro de um de oitenta e três Vamos ver O nome aqui O nome aqui já está Diferente, hein, mano Esses nomes não batem Mudei de nome recentemente Vamos ver, então Tá acabando o dia já, velho Aqui estão minhas digitais Aqui bate Aqui bate Aqui bate Aqui bate Aqui também bate Só que Não tem nenhum nome alternativo Aqui, velho Não há registro desse nome Não sei o que dizer Bom, você tá presa, mulher Isso daí é Falsidade ideológica Sei lá É algum crime assim, mano Vamos lá para o próximo, mano Acho que o próximo Último do dia Fala aí Tiozão Ou tiazona Aqui é feminina O nome também é de mulher Mia Ronen Sexo feminino Treze dos sete De sessenta Aristótica Aristótica Overest Vodor Sessenta quilos Acho que tá de boa, né Vai lá, tia Tentar fazer mais um atendimento aqui Glória Aristótica Próximo Vamos lá Ah, o que que foi agora? Altura inválida Mano, mas não mostra a altura Ela mostrava É, acho que mostrava Eu não vi Propósito da viagem Visitarei amigos Tempo de estadia Vou ficar oito semanas Tá, vamos ver aqui Oito semanas Dois meses, né Se tá certo Aqui bate O nome dela também bate Sexo feminino Antégria São Marmeiro Ai, passei por Antégria Velho Pera aí Antégria São Marmeiro Beleza O que que falta Eu conferir aqui 21 do 12 de 82 Tá 13 do 12 de 82 52 quilos 1 metro 67 Tá bem mais alta Mas eu acho que Esse seu cabelo aí, né É Nunca, sempre que Quando eu tenho altura Eu vejo Está certo Quando eu não vejo Está errado É incrível, velho Por que tem essa Dunlapis Ah, tá O nome dela aqui Que às vezes o nome Fica em cima Às vezes fica embaixo Bom Eu acho que está ok Deixa eu ver só Se você não é procurada Mulher Você parece bastante Com essa Com o cabelo diferente Numa relação Beleza Numa relação Numa relação Então você pode ir Mulher Vai lá O que Aprovado Não causa Problemas Mano Beleza Vamos ver só Se deu certo Boa Deu certo Somente duas punições No dia Aprimoramento disponível Clique duplo Para inspeção rápida Ó O Ministério da Receita Corrigiu seus delitos Suas economias Não serão devolvidas Como assim, velho? Velho Eles roubaram meu dinheiro Eles roubaram meu dinheiro Eu fui roubado Eu não me sinto bem Assim Sendo roubado Por que eu preciso aprimorar Minha cabine, mano? Eu já ganhei um pouco E ainda preciso aprimorar Minha cabine Eu Pagando meu dinheiro Sendo que Roubaram meu dinheiro Né, velho? Eu não vou aceitar Mais ninguém Da ESIC Também Eu não vou trabalhar Nesses caras, não, velho Se quer me dar um dinheiro E perco meu dinheiro, mano Na moral Bom, galera Então é isso Eu vou ficando por aqui Deu like O favorito no vídeo Se você gostou E para ajudar A divulgação no canal Se inscreva Caso não seja inscrito E é isso Muito obrigado Pela visualização E até mais